Eu venho do São Irão de apanhar-se lá da mão Já te trago o marchado dentro do meu coração Ai si, ai li, ai lé, ponha agora aqui o pé Ai si, ai li, ai lé, ponha agora aqui o pé Foi na terça, foi na quarta e na quinta é que é Foi na terça, foi na sábado, domingo melhor é Andamor, vem mais eu ao trecho tirar o ninho Está o ramo a seguir com o pé do passarinho Ai si, ai li, ai lé, ponha agora aqui o pé Ai si, ai li, ai lé, ponha agora aqui o pé Foi na terça, foi na quarta e na quinta é que é Foi na terça, foi na sábado, domingo melhor é Eu venho da minha terra de apanhar a farraúva Eu venho da minha terra de apanhar a farraúva Tenho sina de grudar com o filho de uma viúva Tenho sina de grudar com o filho de uma viúva